Nós falaremos sobre moluscos, anelídeos, artrópodos e equilodermos. Moluscos, gente, moluscos são animais de corpo mole. Quem são esses animais de corpo mole? Hoje em dia a gente lembra logo do lula, do lula molusco, polvos, lulas, são os cefalópodos. Além do Gary, que é um gastrópodo. Também os bivalves, que são os mexilhões, sururu, o caldinho de sururu é uma maravilha, o mexilhão. A vinagrete e lesmas, existem outros menos conhecidos, como quítons, dentalhos, são exemplos de moluscos. Os moluscos, quanto ao desenvolvimento embrionário, eles são triblásticos, ou seja, tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Eles são protostômios, primeiro eles abrem a boca para depois abrirem o ânus. E além disso, eles são celomados. Agora o celoma é verdadeiro, ou seja, é uma cavidade corpórea delimitada pelo mesoderma, tanto para fora quanto para dentro. Além dessas características, eles têm tubo digestivo completo, a digestão extracelular, a digestão não tem o reforço da intracelular. A respiração da maior parte deles é uma respiração branquial, porque a maior parte deles é aquática. E aí utiliza branquias, que também podem ser chamadas de quitenídeos, para garantirem essas trocas gasosas. Agora, por exemplo, alguns gastrópodos terrestres, eles podem usar caramujinhos terrestres e de água doce, eles podem usar uma cavidade corpórea, que é chamada de cavidade paleal, para poder fazer as trocas gasosas. E aí essa cavidade, ela se assemelha, é análoga a um pulmão, então não estranhe, se por acaso você vira em algum livro, um molusco, um caramujo com uma respiração pulmonar. É lógico, gente, que esse pulmão não tem a mesma origem que o nosso pulmão, mas em termos funcionais é bastante similar, por isso é chamado também de respiração pulmonar, mas isso é exceção. Então, em termos gerais, os moluscos, eles respiram por brânquias, beleza? Vamos continuar vendo aqui algumas características do molusco como um todo. Esse corpo mole que eles têm, ele pode ser dividido em cabeça, cabeça, massa visceral e pé. Então eles têm um corpo mole dividido em cabeça, massa visceral e pé. Além disso, gente, é muito comum nos moluscos a presença de concha, que é um exoesqueleto, um esqueleto externo, que é calcário, feito principalmente de carbonato de cálcio. Então os gastrópodos, muitos deles têm concha, o caramujo, o caracol, mexilhões, ostras, têm concha. E até mesmo a lula, ela tem concha, não sei se você sabe disso, que, embora seja um exoesqueleto, ele é secretado para dentro e aí a lula tem uma concha interna em formato de pena, diferentemente do polvo, que não vai ter. Eles podem apresentar essa dobra, dobra na região superior do corpo, que chama-se manto, e a dobra acaba definindo aqui uma cavidade, que é a tal cavidade paleal, que normalmente ela está associada a trocas gasosas. No caso dos gastrópodos, eles podem ter uma estrutura bucal, parece uma linguinha, uma linguinha, que é chamada rádula, que serve para raspar, para obter, para capturar o alimento. Então esse termo rádula também é bastante importante, porque é uma estrutura que é típica, é uma estrutura que é característica de alguns tipos de moluscos. Em relação à circulação, finalmente a circulação sanguínea aparece. Só que essa circulação sanguínea, ela é bastante diferente da nossa, uma vez que as trocas ocorrem em lacunas, também chamadas hemocelles, que banham os órgãos internos, promovendo as trocas de nutrientes, excretas, gases, nos moluscos. Agora, como você tem a queda, queda do sangue nessa cavidade, quando ele cai numa cavidade que é uma lacuna, acaba que a pressão interna, ela reduz bastante. E aí essa baixa pressão sanguínea, torna essa circulação, que é a circulação aberta ou lacunosa, uma circulação muito menos eficaz do que a nossa circulação, que é uma circulação fechada. O sistema nervoso deles, também é um sistema ganglionar, em termos reprodutivos, alguns são hermafroditas, outros têm sexos separados, priorizando a reprodução sexuada. Uma característica bastante importante, pensando, por exemplo, em Enem, é que alguns moluscos, especialmente os bivalves, especialmente os mexilhões, eles podem ser usados como bioindicadores de poluição. Porque sendo os mexilhões animais filtradores, eles filtram centenas de litros de água a cada dia. Então, se aquela água tiver o acúmulo de algum poluente, a concentração desse poluente lá no mexilhão vai ficar elevadíssima. Se aquela água estiver contaminada com muitas fezes, a concentração de micróbios patogênicos ali no mexilhão pode ficar muito alta. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comer um mexilhão, uma ursa na praia, porque imagina, ele está fora do gelo, às vezes ele já está morto há muito tempo, está cheio de micróbios proliferando, lá em casa o pessoal adora comer mexilhão e ostra e já contém várias diarreias que meu pai teve, que minha mulher teve, depois de comer aquela ostrinha crua na praia e aí parece que tem um alien no seu intestino, doido para sair, doido para ser parido. Então, toma cuidado, porque eles são muito bons bioindicadores por isso, justamente pelo fato deles acumularem muitos micro-organismos e muitas substâncias tóxicas para o nosso organismo. Entendeu? Entendidos, moluscos? Então, vamos agora para o próximo grupo, que é o grupo 2, anelídeos.